Oi gente, meu nome é Ivana Karamei, estudadora do Mundo Shih Tzu e hoje nos acompanha a Jamila para compartilhar com vocês uma dica muito importante que aprendimos no nosso curso de banho e tosa na aula passada. Essa dica se trata sobre o cuidado do subido durante o banho. Então, a primeira coisa mais importante é saber que tipo de algodão usar. O algodão correto é o algodão impermeável, já que ele não absorbe a água e esse é o algodão que se deve usar nos subidos do seu cachorro. A segunda dica super importante é a maneira na que vamos colocar o algodão nos subidos do nosso cachorro. Normalmente nós pegamos um pouco de algodão, fazemos isso e colocamos no subido. Isso está errado, porque quando eles fazem isso, o algodão termina saindo, né? Então, a dica é a seguinte, você pega o algodão e faz como um charcuto. Vai ficar assim. Pelo formato do ouvido, quando você for colocando, ele vai entrando da maneira correta, protegendo assim todo o ouvido. Ao final do vídeo eu vou deixar uma foto para vocês verem como é o formato do ouvido do seu cachorro. Então, você pega e vai colocando, nem precisa fazer muita força que ele vai entrando sozinho. Vai colocando e pronto! O ouvido do seu cachorro fica bem, bem protegido. É importante proteger os ouvidos para evitar o títulos, mandor e os fundos. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena dica e fiquem ligados que veem mais aí. Um beijo!